Olá, vamos às dicas para o fim de semana. O Kiev Valé da Ucrânia comemora 150 anos e se apresenta em Cuiabá neste sábado a partir das 4 da tarde no Teatro Zulmira Canavarros. Vão ser dois espetáculos, o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky e a Bela Adormecida. Parte da renda será revertida para a Santa Casa. Entrada no site Ingressos MT. Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo fazem show em Cuiabá também neste sábado a partir das 10 da noite no Centro de Eventos Pantanal. Ingressos no site Blue Ticket. Eles comemoram 20 anos do grande encontro, que foi o maior sucesso. Vamos lembrar? Na beira-mar, um táxi para a estação do mar. Apenas a banheira e na beira-mar, um táxi para a estação do mar. Agora que tal uma comédia romântica? Também tem Marília Gabriela e Sérgio Mastropáscoa de sexta a domingo no Teatro da UFMT no espetáculo Constelações, que conta a história improvável de amor entre um apicultor e uma cientista. Ingressos no site Mega Bilheteria. Na Musiva, domingo tem Tardezinha com Tiaguinho a partir das 3 da tarde. Ingressos na própria casa de shows ou na casa de festas. Como baga, eu aqui cheio de amor. Volta então pra mim. Sei os seus defeitos. Quero mesmo assim. Pra mim tá perfeito. O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu. Te quer mais do que eu. Duvido que ele faz amor gostoso como eu. Seu tempo tá... Na segunda, dia 4, começam as inscrições para o curso Vivência Teatral para Crianças, a partir dos 7 anos de idade, com o ator e palhaço Ilson Oliveira. Elas vão aprender consciência corporal, maquiagem, figurino, textos e técnicas de palhaço. Ao final, vão montar um espetáculo. Informações pelo e-mail em cenacuiabá.com ou pelo número 99978-6162. No Cine Teatro Cuiabá, dia 5, na próxima terça, tem a exibição de Thelma e Louise a partir das 7 da noite, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1992, entre outros prêmios. Ingressos apenas R$ 4,00 a inteira. Eu repito. Coloque seu motor e coloque suas mãos em um planejamento. E nos cinemas, a dica é o filme inspirado na obra de Stephen King, Torre Negra. Context both our worlds. Se derrubar, hell será unleashed. Ele é como o doido, não é? Não, ele é pior. Você não pode parar o que vem. A morte sempre ganha. Seu mundo pode ser morto, mas o meu não. Se você deixar que a terra falla, milhões de pessoas morreram. Você vai ter armas e armas em seu mundo? Você vai gostar de que a terra... A lot. Tudo bem, vamos. Você está caindo o caminho do escuro? Você disse que o cara que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.